Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais esse vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje galera, rapidamente nós iremos falar sobre a conta digital Alt.Bank Ou Alt.Bank que está chegando aí com várias novidades, tá bom? Então se você ainda não conhece essa conta, já vou deixar na descrição desse vídeo O link abaixo para você abrir sua conta e receber o seu cartão na função débito, ok? Lembrando que segundo o banco informou que nos três primeiros meses de 2022 Já estaria tudo pronto, né? Para lançar a função crédito no cartão Lembrando que quem abrir a conta digital aí do Alt.Bank e solicitar o cartão de débito Tem muitas chances de receber a função crédito no cartão No momento que a empresa começar a liberar essa função, tá bom? Então se você não conhece essa conta, vou deixar aqui na descrição para entrar e abrir agora mesmo E em seguida, você vai aguardar chegar o cartão na função débito Fazer movimentações e aí quando for lançada a função crédito Você tem prioridade aí exclusiva para receber a função crédito no cartão, tá bom? Semelhante ao mercado pago, né? Assim que o mercado pago lançou o seu cartão na função débito Após alguns meses, ele começou a liberar a função crédito para vários clientes, né? Então o Alt.Bank vem com essa mesma proposta Um banco novo, para quem não sabe, o Alt.Bank é do Banco Votorantinho O mesmo dono do Banco Neon, né? Para você, né galera, que tem algumas opções Tem a opção cartões, você pode fazer Pix, tem Cashback de 2% no primeiro mês Tem empréstimo pessoal, tem o cartão de crédito e tem a opção Indique Amigos e Ganhe, né? Onde você pode estar compartilhando o seu link e ganhando uma graninha extra com a sua indicação, tá bom? Então pessoal, nos próximos vídeos irei trazer mais novidades a respeito do Alt.Bank, né? Um banco novo que está chegando aí com tudo, né? Para fazer a diferença E lembrando, se você ainda não conhece, comenta aqui abaixo, tá bom galera? É um banco seguro, é de confiança Também vou deixar na descrição desse vídeo O link para você estar abrindo sua conta E solicitar o seu cartão de débito Sem pagar nenhum valor por isso Bom galera, vou ficando por aqui com essa dica, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!